Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! O que é o cruzamento teste? Por que a gente realiza um cruzamento teste? Por causa disso aqui, é o cruzamento realizado entre um indivíduo de fenótipo dominante, Cujo fenótipo é desconhecido, desconhecido com um outro de fenótipo recensivo. Beleza? Meu Bilbil, por que eu vou fazer esse cruzamento? A gente vai mostrar ele já já, segura aí. Mas, só fazendo isso, sim, ao fazer esse movimento, ou esse mecanismo, a gente vai observar a prole. Então, ó, observando a prole, ou o fenótipo dessa galera aí, deixa eu botar assim, observando o fenótipo da prole, que é possível determinar o genótipo do indivíduo desconhecido, ou melhor assim, né? O genótipo desconhecido do indivíduo. Deu que entender a parada? Como assim, Bilbil? Melhora? Vamos ver na prática, vamos ver na prática. Vou aqui, ó, pagar, beleza? Pra gente trabalhar desse lado aqui. Um, dois, três e... Vamos nessa? Então, olha o que acontece. A gente vai ter aqui um primeiro exemplo. O indivíduo aqui, eu vou botar lá, ervilha de emenda, beleza? Então, eu vou cruzar aqui, ó, ervilha amarela, com ervilha verde. Viu, viu? Muito fácil. Por que eu vou precisar fazer isso? Por exemplo, se eu chego pra você e digo assim, tá aqui uma ervilha verde, te dei uma ervilha verde. Qual é o genótipo dela? Muito bem. O genótipo dela vai ser o quê? Vezinho, vezinho. Fácil, tu tem alguma dúvida? Não, porque só tem esse, pra ser verde. Vezinho, vezinho. Aqui, ó. Agora, se eu te dou uma amarela, tá aqui, uma ervilha amarela. Pô, toma. Qual é o genótipo dela? Vezão, vezão, ou vezão, vezinho. Certo, beleza. Mas eu quero saber o dessa que eu te dei, qual é? Tá entendendo? Então, pra gente determinar isso, eu só sei que ela é o quê? Vezão, alguma coisa. Beleza? Então, no cruzamento teste, a gente vai pegar essa aqui, do fenótipo dominante, cujo genótipo eu não sei, se é vezão, 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 vezinho, e cruzar com o que é vezinho, vezinho. Se neste cruzamento, a próle, ó lá, se neste cruzamento, 100% da próle é amarela, se todo mundo dá só amarelo, se é só amarelo aí, a gente entende que todo mundo é vezão, o quê? Vezinho. Então, obrigatoriamente, esse cara aqui vai ser o quê? Opa, Vezão, Vezão. Viu, viu? Não, entendi. Vamos pensar. Se esse cara tivesse o Vezinho, em algum momento, esse Vezinho ia se juntar com esse, ia dar o quê? Vezinho. Como não teve nenhuma verde, todo mundo foi amarelo, tudo isso aqui. E pra todo mundo ser isso aqui, esse cara tem que ser o quê? Vezão, Vezão. Beleza? Agora, olha o segundo caso. Segundo caso, novamente, amarela, cruzando com V. Novamente, eu não sei qual é o genótipo desse cara, e sei que esse é Vezinho, Vezinho. Só que nesse cruzamento aqui, agora, eu tive, ó, 50% de amarela, 50% de quê? Verde. Opa! Pra ser amarelo, tem que ter o quê? Vezão. Mas, veio daqui. Beleza. E esse cara só pode ter mandado o quê? Vezinho. Mas pra ter tido o verde, ele tem que ser o quê? Vezinho, Vezinho. Obviamente, um veio daqui, e o outro daqui. Então, ó, esse cara, Vezão, Vezinho. Deu pra entender a parada? Tranquilo até aí? Fácil ou difícil? Essa partezinha aqui, mole, deu, fechou, redondo, tira fora. Tirou? Foi. Vou apagar pra gente continuar. Beleza? Vou apagar, porque aqui a gente encerra, vamos começar um outro raciocíniozinho. Beleza? Vou apagar. Pode? Vá, tira e pinta, tira e pinta. E isso, lá vai agora. Um, dois, três e... Vamos nessa? Continuar? Agora, ó, a gente vai falar, acabando, calma, sobre eredograma. Eredograma. O que é um eredograma? Corresponde a uma representação simbólica de uma genealogia. Beleza? De uma genealogia. Como assim, meu, meu? É uma representação simbólica, são símbolos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, o quadrado, a bola, um quadrado ligado com a bola, um quadrado igual a bola, nada a ver. A gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter isso aqui, ó. E a gente vai ter isso aqui. cada um desses é uma representação. Existem outros? Existem. Existem. Tá? Um outro importantíssimo aqui, que eu não coloquei, deixa eu botar aqui, ó. Olha lá. Primeiro, quadrado, o homem. Por que, viu, viu? Porque todo homem é quadrado. E a bola? A mulher. Por quê? Porque toda mulher, nada a ver. aqui, ó. Eu não sei, bota ela na bola com a mulher. Aqui, quer dizer que eles são o quê? A fé, tados. E esse carinha aqui é um casal. Quando tiver dois tracinhos, é um casamento, um casal, consanguíneo. Como assim? O que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui é primo com prima, tio com sobrinha, eu me entendi a parada? Foi, tá tudo dentro de casa. Beleza? Aqui, ó. Gêmeo, univitelínico. E aqui, gêmeo, pi, vitelínico. Eu vou já determinar logo isso aqui, que é o sexo indeterminado. Esse carinha aqui, sexo indeterminado, que é o quê? Depois eu vou voltar pra falar aqui. Sexo indeterminado é quando ocorre que a mulher tá grávida, mas não fez exames, lá como o ultrassom, por exemplo, pra identificar o sexo. Beleza? Ela tá grávida, não sabe se é menino ou se é menina. Menino ou menino? Beleza? Deu, você tem essa parada? Agora, o que é esse carinha aqui? Eu quero que você pegue um postichezinho. Eu vou te explicar, depois você faz uma anotação sobre isso. No caso do gêmeo univitelínico, o que é que acontece? Nos dois casos, são erros, tá? São erros. A gente vai explicar isso melhor no final. Mas olha lá. O normal é a mulher liberar um óvulo, esse óvulo, ser fecundado por um espermatozoide e esse espermatozoide ao fecundar, esse um óvulo desenvolve uma pessoa. Beleza? Só que o que é que acontece no caso do gêmeo univitelínico? Um óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Beleza, tá aqui. Começa a dividir esse zigoto. Dois, quatro, oito, dezesseis, tá, tá, Aí uma celulazinha chamada de blastômero se solta. Isso aqui continua o processo. Vai formar o indivíduo aqui. E esse aqui, não saiu daqui? Quando esse cara sai e ele continua esse processo e forma outro. Só que essa célula daqui saiu de onde? Daqui. Então a informação genética é o quê? Idêntica, igual, é a mesma. Que isso, é o mesmo. Por isso que a gente representa com esse tracinho aqui, pra dizer que eles são do mesmo sexo idênticos. Beleza? Obrigatoriamente, porque a informação genética é a mesma. Deu entender? Todo mundo aí? Fechado? Então o univitelínico, um único ovo é fecundado por um único esfermatozoide e durante a segmentação um blastômero reinicia o processo de segmentação dando origem a um novo indivíduo com as mesmas informações genéticas e características do original. Beleza? Tranquilo? Então é isso que você deve anotar aí. Anotou não? Volta um pouquinho e anota. Beleza? E o bivitelínico? Bivitelínico eu tenho dois ovos sendo fecundados por dois espermatozoides diferentes. Se eu achava que eram dois espermatozoides no ovos só nada a ver. Nada a ver. Até porque só entra um espermatozoide. O bivitelínico não pode acontecer de entrar dois não. Pode. Pode acontecer. Lá no momento é... Entrou dois. Se isso acontecer um dos dois fecunda e o outro é destruído. Beleza? Não vai ser utilizado. Beleza? É isso? Tranquilo? Então voltando aqui no bivitelínico dois ovos fecundados por dois espermatozoides diferentes. Consequentemente eu vou ter lá dois indivíduos que podem até ser do mesmo sexo mas vão ser diferentes. Deu pra entender? Tranquilo? Ou de sexos diferentes. Por isso que normalmente se representa assim. Ah Bibi, então toda vez que tiver dois quadrados ou duas bolas vai ser onivitelínico? Não. Cuidado. Se não tiver o tracinho não é. Beleza? Tem até uma questão muito interessante que essa questão fala assim qual a probabilidade de um casal que tem uma característica lá tendo filhos gêmeos esses filhos apresentem essa característica se ele for gêmeo univitelínico e se ele for gêmeo bivitelínico. Se for univitelínico é como se fosse um filho só que é a mesma coisa. Agora aqui eu tenho que somar as duas probabilidades pra um e pro outro. Beleza? Tranquilo? Porque aqui são duas gestações só que uma vez só. Ou duas pacientes dois desenvolvimentos que ocorrem durante uma gestação só. Deu pra entender a parada? Tranquilo? É como se fosse duas em um combo. Fechado? Tranquilo? Então só pra gente anotar gêmeo bivitelínico são dois ovos fecundados por dois espermatozoides diferentes. Beleza? Fechado? Redondo aí? Tranquilo? Pra gente continuar. Quando a gente fala de heredograma é muito comum as pessoas se enrolarem em algumas questões. Na maioria dos casos olha o exemplo como é. Tem aqui ó. e ele pergunta qual o genótipo dos indivíduos? Olha aqui. Tá aí. Na maioria das vezes a característica analisada do afetado ela é recessiva. Sem medo de errar comece chutando o pretinho com o masinho e o resto azão alguma coisa azão alguma coisa azão alguma coisa foi? Se esse cara aqui é azinho ele só pode mandar o azinho pros filhos dele. Sim? A mãe é azão porque eu tô vendo que ela não tá pintada assim como as filhas. Deu pra entender? Então eu sei que ela tem azão. Esse azão obrigatoriamente não veio do pai veio da mãe porque o pai só pode mandar o que? Azinho. então as filhas vão ser o que? Azão, azinho. Bilbil e a mãe? Não dá pra determinar. Com as informações que eu tenho aqui não dá pra determinar. Beleza? Agora se eu tivesse isso aqui. Oxi! Muito fácil. azinho, azinho pra esse porque ele é pretinho se esses aqui não tem é porque eles são azão não são pretinho ele é azão e pra ter tido filhos pretinhos azinho, azinho todo mundo entendeu aqui? Então esse cara é azão, azinho azão, azinho pra poder ter filhos assim fácil, né não? isso é difícil isso é difícil, é? não lógico que não então toma esse aqui tá cheio de onda vai chazinho, azinho azinho, azinho esse cara aqui azão alguma coisa azão alguma coisa como esse cara é... isso pode lógico que pode só que nesse caso aqui é uma variação diferenciada como assim, viu, viu nem sempre o indivíduo afetado a característica ela é recessiva na maioria dos casos sim, beleza mas existem algumas exceções por exemplo a polidactilia que é mais de um mais de um não mais de seis dedos mais de cinco dedos na mão por exemplo ou no pé o carinha vai apresentar essa característica essa característica ela é dominante viu, viu como é que ela é dominante eu tenho menos indivíduos assim desculpa o que eu vou falar mas entendo o que eu vou falar por seleção tu olha assim e faz que negócio estranho acaba ter seis dedos sete dedos isso não é normal não vou querer não tu tá entendendo não é questão de preconceito mas é questão de que você, poxa não vou querer essa variação deu pra entender isso foi então eliminado então é menos provável desse cara reproduzir conseguir passar esse gene pra frente fechado e quando passa em menor quantidade a maioria das pessoas tem a outra característica que é a recessiva então nesse caso aqui olha a variação vou até botar de cor diferente essa característica agora ela é a dominante deu pra entender e o normal é o recessivo então esses carinhas vão ser o que? beleza a mesma coisa o nanismo não nanismo hipofisário beleza o nanismo genético o indivíduo apresenta o pequeno porte mesmo beleza foi? tranquilo pra gente finalizar aqui ó ai meu Deus graças a Deus adoro quando você fala pra finalizar letalidade o que é a letalidade ocorre quando um alelo em homozigose leva o indivíduo a morte como assim como assim o gene mata o gene mata como assim esse gene vai matar assim ó olha pra cá mais ou menos assim o indivíduo o mp pode levar pode levar a morte pode como olha só a letalidade ela pode ter aqui ó o alelo letal ser por exemplo o asão se o alelo letal é o asão olha o exemplo que eu vou colocar aqui imagina que o cruzamento ocorre entre esses indivíduos aqui ó foi? vem comigo ó esse agora foi ou não? tranquilo se a gente observar aqui eu vou ter esse indivíduo esses dois e esse só que se a gente na próxima aula a gente vai falar sobre probabilidade mas já acelerando um pouquinho aqui qual é a chance disso aqui ocorrer? ó eu tenho um de um total de quanto? quatro esse dois de quatro e esse um de quatro só qual o problema? qual o problema? esse cara aqui o que? vai morrer se ele morre ele não entra na contagem então eu vou ter aqui um total de três possibilidades olha lá foi ou não foi? cuidado com essas questões de letalidade isso cai e é pau de rodo porque é fácil tu faz o cruzamento primeiro a lei de Mendel se um quarto dois quatro se menino muito fácil é pau de rodo fã não foi derrubo mói deu? e um outro exemplo aqui ó alelo letal o asinho agora o esquema é o mesmo né? se tu realizar o cruzamento aqui ó asão asinho com asão asinho o que é que a gente vai obter? ó foi? mesmo esquema só que quem morre agora aqui ó foi? então aqui vai dar o que? um terço dois terços devo entender essa parada? tranquilo mole facinho isso aí curtiu essa parada até aqui então poxa dá esse like comenta aqui se inscreve no canal beleza? e até a próxima